Eu quero começar esse vídeo pedindo desculpa, porque eu não acredito que eu nunca falei desse produto com vocês. Se você sofre com caspa, hoje os seus problemas serão resolvidos, porque eu vou fazer a resenha desse aqui, que é simplesmente o melhor shampoo pra caspa da vida. E eu tenho certeza que isso aqui vai resolver o seu problema. Antes de começar, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar um joinha, deixar um comentário pra apoiar o meu trabalho. E hoje eu estou aqui para falar apenas assim do melhor shampoo anti-caspa de todos os tempos, que é esse aqui, o Bioderma Nodé DS. Esqueça todos aqueles clássicos de farmácia, tipo Clean & Clear, Head & Shoulders e por aí vai, que não resolvem o problema e ainda deixam o nosso cabelo ressecado. Isso aqui vai mudar a sua vida. Eu fiquei com uma caspa, assim, super persistente, horrorosa, há uns anos atrás, quando eu inventei de cair lá na lábia do no-poo, low-poo, que seria aí o shampoo ideal pra quem tem cabelo cacheado. E esse tipo de shampoo não apenas não deixou meu cabelo mais bonito, como me deu uma caspa horrorosa e que não sumia de jeito nenhum. E aí eu tentei todos esses, Sed & Shoulders, Clean & Clear e por aí vai, que a gente encontra aí mais abundantemente na farmácia. E nada, resolvia. E aí eu fui numa dermatologista e ela me indicou esse shampoo aqui da Bioderma. E isso aqui, gente, é assim, maravilhoso. Desde então, já indiquei pra várias amigas. Meu marido já usou e assim, e todo mundo fala muito bem dele. Ele resolve, de fato, o problema. E o melhor de tudo, ele não deixa o cabelo ressecado e duro. Então ele limpa profundamente e resolve o problema sem ressecar o cabelo, que pra mim é a melhor parte. Vamos lá, tô aqui com a minha cola no site pra eu ler pra vocês um pouco mais sobre o que é esse shampoo, né? Como é que ele funciona. Diz aqui que ele é prescrito por dermatologistas. É verdade, foi a minha dermatologista que me indicou. E ele tem eficácia clinicamente comprovada após dois meses de utilização. E também é real, gente. Os benefícios dele. Higiene duradoura, então ele limpa. Inclusive, se você não tem caspa, mas você tá sentindo que seu cabelo precisa, seu cor cabeludo, né? Precisa de uma limpeza mais profunda. Ele super funciona também, porque ele realmente é muito bom. Ele mina a caspa persistente e evita recorrência, ou seja, evita que ela fique voltando. Acalma instantaneamente e não resseca o fio. Isso é verdade. Eu tenho, assim, meu cabelo, como ele é cachado, ele é extremamente seco, tá? Então qualquer coisa deixa o meu cabelo ainda mais seco. E ele, de fato, assim, é um shampoo que eu posso usar tranquilamente, que ele não vai piorar essa minha situação. Ele tem uma fragrância bem fresca e leve mesmo, assim, ela é bem suave. Deixa eu até dar uma cheirada aqui pra relembrar. É bem suave, gente. Ele tem cheiro de limpeza, assim mesmo. Eu não sei. É uma fragrância bem fresca mesmo. E é bem, assim, bem suavezinha, sabe? Não incomoda. Não é um cheiro doce ou aquele cheiro que, às vezes, de remédio, assim, sabe? Forte. Não. É super suave e, assim, ele não fica cheirando muito depois que você termina de usar. Aí diz aqui que ele limpa a proliferação da malassesia. Eu acho que eu falei certo. Que é responsável pela caspa. Previne recorrência. Minimiza a secreção do sebo. E aí evita com que a caspa se espalhe. Inclusive, a caspa severa. E ele é enriquecido com agentes calmantes. Que alivia a coceira no couro cabeludo. Isso é super verdade também. Porque a caspa, ela dá bastante coceira, né? É meio que enlouquecedor, assim. Ah, e também ele aumenta a tolerância do couro cabeludo quando tá sensibilizado. Então, se já tá machucado, assim, o seu couro cabeludo de tanto você coçar. Ou até mesmo porque a sua caspa tá muito intensa. Você também pode usar ele sem preocupação. Aí aqui tem como usar. Aplica no couro cabeludo, enxágua, repete a aplicação. Deixa atuar por cinco minutos e aí enxágua bem. É exatamente assim que eu faço. Eu já há muitos anos, eu não passo shampoo em toda a extensão dos meus fios. Eu até já falei isso aqui. Justamente porque o meu cabelo é muito ressecado. Então, a extensão dos fios, ela é limpa quando eu enxago o couro cabeludo. Então, eu passo ele direto aqui no couro cabeludo, né? Massageio, lavo, enxago. Faço mais uma rodada. Deixo agir um pouquinho enquanto eu termino de tomar meu banho. Enxago de novo. E aí, eu parto para a minha máscara ou para o meu condicionador. Aqui eles recomendam dois meses de uso. Foi o que a minha dermatologista recomendou também. Eu usava, né? Quando eu tava ali com a caspa atacada. Toda a lavagem que eu fazia do cabelo. E aí, eu fui reduzindo. Quando eu percebi que já tinha dado uma melhorada. Aí, eu fazia uma lavagem sim e uma lavagem não, tá? Mas, como eu falei, ele é um shampoo, inclusive, depois que você, né? Cura aí a sua caspa. Que você consegue continuar usando. Por exemplo, uma vez por semana. Ou uma vez a cada 15 dias. Para fazer essa limpeza mais profunda. Inclusive, o meu marido, ele desenvolveu um... Eu acho que é tipo uma dermatite, tá? Na barba. Que a gente foi pesquisar. E é como se fosse realmente uma caspa. Como a gente tem no couro cabeludo. E ele está usando esse shampoo na barba. E está fazendo milagres também. Ele vem aqui, 125ml. Ele está custando em torno de 90 a 100 reais. Não é um shampoo barato. Mas, ele vale muito a pena. Porque ele vai curar aí um problema, né? De saúde. Uma questão que é horrorosa. Principalmente por causa da coceira. Então, eu diria que vale cada centavo. Você encontra ele na farmácia também. Mas, por exemplo, eu fui comprar esse aqui novo recentemente. E foi difícil de encontrar. Eu fui em três farmácias. E ele estava em falta nas três. Aí, eu comprei pela internet. Aí, eu achei fácil. Eu comprei na Amazon. Inclusive, ele chegou no dia seguinte. E na internet foi mais fácil de encontrar. Então, caso você vá na farmácia. E ele não esteja, né? Você não encontra. E dá uma olhada na internet. Porque na internet você acha com mais facilidade. Eu não sei se ele está em falta. O que está acontecendo. Ele já foi mais fácil de achar na farmácia, tá? E aí, basicamente é isso, gente. Uma resenha bem rapidinha. Maravilhoso. Indico. Pode comprar de olhos fechados. Apesar de ele ter um preço aí mais salgado. Eu acho que vale muito mais a pena do que você pagar metade, de repente, no Clean & Clear. No Head & Shoulders. Que não vai resolver o seu problema de caspa. E, para piorar a situação, você vai ter que ficar comprando, né? Mais e mais e mais. E aí, no final das contas, você vai ter gastado a mesma coisa. E não vai ter resolvido o seu problema. Então, se você está sofrendo aí com cabecinha suja. Com caspa. Com coceira. Vai nesse aqui. Que eu tenho certeza que ele vai resolver o seu problema. Espero ter ajudado. Me conta se você já usou esse shampoo. E se você gostou tanto quanto eu. Se ele foi efetivo para você também. E não deixa de se inscrever aqui no meu canal. Tchau.